Vai descendo baby, vai subindo baby, me enxigando que eu quero te provar Eu tenho o que você quer, você tem o que é meu, você sabe bem o que é Aquilo é 17, o bagulho tem que ser assim Vai descendo baby, vai subindo baby 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 O melhor hang do pole que só fuma no balão Chama essa mira de filha da puta, pra tu vencer ela não dá o tesão Chama essa mira de filha da puta, chama essa mira de filha da puta Chama essa mira de filha da puta, pra tu vencer ela não dá o tesão Joga a mão da lá em cima, bota a mão no chão Joga a mão da lá em cima e bota a mão no chão Joga a mão da puta, pra tu vencer ela não dá o tesão Joga a mão da puta, pra tu vencer ela não dá o tesão Vai descendo baby, vai subindo baby Me instigando que eu quero te provar Eu tenho o que você quer, você tem o que é meu Cê sabe bem o que é Aquilo é 17, o bagulho tem que ser assim Vai descendo baby, vai subindo baby 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 O melhor hang do pole que só fuma no balão Chama essa mira de filha da puta, pra tu vencer ela não dá o tesão Chama essa mira de filha da puta, pra tu vencer ela não dá o tesão Joga a mão da lá em cima, bota a mão no chão Joga a mão da lá em cima e bota a mão no chão Me desistir de gado, dando palinho no chão Me desistir de gado, dando palinho no chão Para o DJ Djalma, ela dá palinho no chão O Djalma 17, ela dá palinho no chão Me desistir de gado, dando palinho no chão Me desistir de gado, dando palinho no chão Me desistir de gado, dando palinho no chão Pra toque, pra toque, pra toque, pra toque novo setor